Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um unboxing rapidinho Então gente, eu comprei essa caixa aqui da Amazon, acho que são 4 livros ou 5 aqui dentro, acho que são 4 Que eu comprei da Amazon, tá? E chegou, já deixei aberto pra facilitar aqui o negócio Primeiro livro que tem aqui é este daqui que eu já comecei a ler Joyland do Stephen King, tá? Que todo mundo tá me falando super bem, outras pessoas estão me falando super mal do livro Então é um livro que tá com opiniões bem divididas, né? Digamos Então eu chequei, vou checar ele pra ver se é bom Provavelmente vai ser uma das próximas resenhas daí, porque eu já comecei a ler ele e eu tô gostando até agora O outro livro que eu comprei é este daqui, Bruxaria Natural, Uma Filosofia de Vida da Tânia Guri E, pelo que eu vi, esse livro não vai se ater muito nas crenças, em nenhuma crença, né? Ele é mais... ele vai falar um pouquinho sobre a filosofia da bruxaria natural mesmo, dos elementos Então é um livro bem fininho, provavelmente eu vou ler esse mês ainda O livro que tem aqui é este daqui, Agatha Christie e Não Sobrou Nenhum Gente, assim, eu não conheço nada dessa história, eu nem sei a sinopse do livro Eu comprei ele por indicação do Rafael, do canal Real vs Ficcional E ele me indicou ele e falou Nossa, Lucas, compra que é muito bom e se você não gostar você pode me xingar do que for no vídeo E o desafio está de pé então, se eu não gostar do livro eu vou xingar o Rafa Então, eu nunca li Agatha Christie e vai ser o primeiro que eu vou ler dela, tá? E não sobrou nenhum, nem sei do que se trata a história, mas parece ser um livro até que grandinho O livro que eu comprei, que é o maior deles, está aqui embaixo É este livrão aqui, gente O Grimório para o Aprendiz de Feiticeiro Magia para o Dia a Dia, tá? E esse daqui é um lançamento da Madras E olha só como ele é grandão Ele tem mais de 700 páginas E é um livro que vai falar, é Páginas Brancas Ele vai falar sobre bruxaria de modo totalmente geral Vai falar de crenças, vai falar algumas mitologias envolvidas, feitiços Um monte de coisa, gente Esse livro daqui é praticamente completo, tá? É isso, gente, esse foi o unboxing da Amazon Agora eu vou falar para vocês alguns livrinhos que eu comprei e recebi de parceria Então, gente, fora aquele unboxing, eu tenho mais três livros aqui para mostrar para vocês E eu comprei este livro aqui, o Alquimista Quem me segue no Instagram já sabe desse livro E eu repito para vocês me seguirem no Instagram O Instagram está aqui embaixo na descrição Porque eu estou mantendo ele sempre atualizado com as coisas que eu recebo Ou que eu comprei ou que eu estou lendo E este livro é um deles, é um livro muito bonito Do Paulo Coelho O Alquimista, todo mundo me falou muito bem do livro E é uma edição da Sextante, tá? Eu acho que eu vou gostar de E eu tenho aqui mais dois livros que eu recebi de parceria com os autores Mas assim, gente, são livros que eu já deixei claro Para os autores que eu não tenho previsão de quando vai sair resenha Mas é certeza que vai sair, tá? Eu só não sei quando Primeiro livro que chegou foi este daqui Ela é o meu pecado Asas da Luxúria Da saga Ela é o meu pecado, né? Tem resenha do primeiro volume Que eu já fiz aqui no canal Quando o canal estava no começo ainda E agora chegou finalmente o volume 2 E eu estava curioso realmente para saber o resto dessa saga, né? Então finalmente lerei o volume 2 da saga Ela é o meu pecado, tá? O primeiro é o Proteja-me e esse é o Asas da Luxúria E o outro livro, que é um livro bem curtinho Que me veio de parceria pelo autor Vitor Abdala Que é este livro, Thanatos Contos sobre a morte e o oculto Eu achei super legal o detalhe da cruz, né? Do T E é um livro fininho, como vocês podem ver Esse daqui provavelmente eu vou ler rapidinho Não sei, por caso que é contos, né? Eu tenho uma coisa com contos Mas é um livro bem legal Tem um detalhezinho de um túmulo aqui E me chegou de parceria também Tá? Então assim, não tenho previsão para quando vai sair resenha Mas é certeza e eu garanto que vai sair O mais breve possível, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado O senhor? O senhor